Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, se liga na notícia. Bom, hoje nós temos uma informação muito importante em relação ao Bolsa Família e ao auxílio emergencial. Então, você que recebe o Bolsa Família e, neste momento, recebe o auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial substitui temporariamente o Bolsa Família, esse vídeo é para você. É muito importante que você fique aqui comigo, ok? Antes de nós trazermos essa super informação, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, aqui nessa parte vermelha, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber em primeira mão as notícias sobre o Bolsa Família, sobre o auxílio emergencial, questões sociais. É muito importante porque o YouTube, assim que a gente sobe o vídeo, te notifica em primeira mão para você ter acesso a esse conteúdo. Compartilhe também nos grupos de WhatsApp, Facebook, onde você puder, compartilhe, contribui com o nosso canal que vem crescendo. Pode fazer os seus comentários. Muito obrigado àqueles que realizam os seus comentários e nos ajudam a fazer um canal muito melhor. Bom, vamos para a nossa notícia. Se liga na notícia. Vou abrir aqui. Primeira notícia notícia é a notícia do Rodrigo Maia. Ele diz o seguinte, Maia diz que o auxílio emergencial de R$ 600 deve ser prorrogado e teme a redução do valor. Bom, o auxílio emergencial pode ser prorrogado? Sim, nós acreditamos, e já está ventilando isso muito na mídia, que o auxílio emergencial deve ser prorrogado. Só não se sabe por quanto tempo mais esse auxílio irá ser prorrogado. Por um, dois, três meses, ainda isso não está definido, até porque o Congresso Nacional deve definir. Por que eu estou dizendo isso? Porque na lei, eu vou mostrar aqui para vocês, na lei, no artigo 6º da lei, vou achar aqui, achei. O artigo 6º da lei diz assim, olha, o auxílio, no período de três meses, ok, poderá ser prorrogado, prorrogado por ato do Poder Executivo durante o período de enfrentamento. Então, pode ser prorrogado? Pode. Pelo próprio Presidente da República, mas não fala de valor. Então, o valor, por ser uma lei, se tiver que mexer no valor, vai ter que passar pelo Congresso novamente, é isso mesmo. Então, de olho aí no seu deputado, de olho no Congresso, de olho na Câmara dos Deputados, para que eles realmente votem a favor da permanência do valor. O Poder Executivo, ou seja, o nosso amado Presidente Bolsonaro, não poderá reduzir o valor. Pela lei, não. Ele pode prorrogar o benefício, mas a lei, ele não pode reduzir o valor. Tem que voltar pela Câmara, ok? Bom, e aí ele diz o seguinte, aqui ainda dentro da questão do Rodrigo Maia. O Presidente da Câmara afirmou hoje que acredita, hoje já 28, acredita que o auxílio emergencial de seis iniciais será prorrogado por mais meses, além dos três meses iniciais, mas teme uma eventual redução no valor da ajuda do governo federal a informais durante a pandemia. Então, aqui, é certo que o auxílio será prorrogado. Por qual valor? Temos que acreditar que vai continuar sendo 600 reais, até porque os deputados federais já estão se mobilizando para que esse valor permaneça. Ok. E o que isso tem a ver com o Bolsa Família? Tem a ver, sim. Veja, a lei, vou voltar aqui, a lei, ela diz o seguinte, vou voltar aqui, vou achar para vocês. A lei diz o seguinte, aqui, vou achar aqui que fala do Bolsa Família. Três meses, ok. Aqui, parágrafo segundo, nas situações, o segundo parágrafo segundo diz o seguinte, nas situações em que for mais vantajoso, o auxílio emergencial substituirá temporariamente e de ofício o benefício do programa Bolsa Família. Então, fique tranquilo, se o auxílio emergencial for de 600 reais, se manter os 600 reais, o seu Bolsa Família, é isso que nós acreditamos, e o Congresso, a Câmara dos Deputados vai lutar por isso, o seu auxílio Bolsa Família fica paralisado, porque você vai receber o mais vantajoso, os 600 reais, sendo prorrogado por 600. E se for prorrogado por 400, por 500 reais, continua valendo o mais vantajoso. Se você recebe que é a média 200 reais, o auxílio emergencial de 300, 400, de 500, ou 600, vai continuar sobrepondo aí o Bolsa Família. Só depois, então, que cessar o auxílio emergencial, volta o valor original do Bolsa Família. Então, você não vai sofrer redução no Bolsa Família, ok? Não vai receber, sofrer redução. E também, se tiver o auxílio emergencial prorrogado, nós acreditamos que a Câmara dos Deputados vai também batalhar para incluir todo mundo, inclusive o pessoal do Bolsa Família, para que continue recebendo o benefício mais vantajoso, e nesse caso, é o auxílio emergencial, até que ele dure, ok? Cumprindo aí o que traz a lei 13.982, a lei do auxílio emergencial. Portanto, fiquem tranquilos, não tem agora, nesse momento, redução de Bolsa Família, quem está recebendo o auxílio emergencial está com o Bolsa Família suspenso. Tendo a prorrogação, você vai receber o valor que foi estabelecido no auxílio emergencial da prorrogação. Nós acreditamos que não será os 200, nem 300, conforme a equipe econômica está dizendo, até porque eles não podem mexer no valor. Nós entendemos que o valor deve ser mexido pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso, porque é uma lei, e a lei deverá ser alterada, porque o valor foi definido de 600 reais, ok? Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha nesse vídeo, faça os seus comentários e até o próximo vídeo. Tchau!